João tem 22 anos, Sobrinhar, para interpretar. Lembrou que há 8 anos, nesse mesmo dia do ano, sua irmã Maria disse a ele, eu tenho a metade da sua idade, nesse mesmo dia do ano, quando Maria tiver 35 anos, João terá. Então, família, interpretando a questão, é um probleminha de raciocínio matemático, onde para facilitar aqui a resolução da questão, nós vamos criar aqui uma linha do tempo. É isso mesmo, passado, vou criar aqui uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Vou criar uma linha do tempo. Organização é tudo, passado, presente e futuro. Aí vou colocar aqui o João e vou colocar aqui a irmã dele, Maria. Então, jogando aí essa ideia, colocando essa ideia em prática, da linha do tempo, a questão vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora eu vou resolver o probleminha. Vamos lá. Se liga na parada. Já interpretei, agora eu vou resolver. Para resolver, qual é a ferramenta, qual é a técnica que eu vou utilizar. A linha do tempo. Eu vou utilizar aí a linha do tempo. Essa é a ferramenta, essa é a técnica que eu vou utilizar. Vamos lá, família. Agora vamos lá. Vamos colocar em prática. Ó, João tem hoje 22 anos. Então, é o presente. Ele tem hoje 22 anos. E lembrou que há 8 anos, nesse mesmo dia, sua irmã Maria disse para ele, eu tenho a metade da sua idade. Então, há 8 anos, ó, passado. Então, 22 menos 8 vai dar quanto? 14. Então, há 8 anos atrás, o João tinha quanto? 14 anos. Legal? Só que lá atrás, né, há 8 anos atrás, a sua irmã tinha a metade da idade dele. Ó, a irmã tinha a metade da idade dele. Ou seja, se o João, né, tinha 14, a irmã tinha a metade, que é 7. Aí, família, matamos a questão. Então, por quê? Porque essa diferença de idade, ela vai se perpetuar por toda a fase da vida deles. No passado, no presente e no futuro. A diferença de idade vai ser sempre a mesma, ou seja, será uma diferença de idade de 7 anos. Então, por exemplo, aqui no presente, o João tem 22. Qual é a idade que Maria teria? É só você diminuir. 22 menos 7, que vai dar quanto? 15. Porque a diferença de idade tem que ser de 7 anos. Agora que eu já sei a ideia, né, que é a ideia da diferença, eu consigo encontrar a idade deles no futuro. Olha o que ele falou aqui, ó. No mesmo dia do ano, quando Maria tiver 35, João terá... Pô, agora eu vou dar Maria para o João. Pô, se do João para Maria eu diminuir 7, dar Maria para o João é só somar 7. Não é isso? A diferença é de 7 anos, só que agora eu estou indo do menor para o maior. Então, é só somar ali, ó, 35 mais 7, que vai dar 42. Marcão, não acredito. O método MPP realmente é muito poderoso e eu acredito que esse método vai me aprovar. É isso aí. Então, a idade do João será de quanto? 42 anos. Olhando aqui as opções, gabarito letra A. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar a parte de matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui embaixo, em algum lugar, deixamos o link do nosso curso para a PM São Paulo. E nesse curso, você vai destravar de vez a matemática. Por quê? Você terá acesso a um curso completo de matemática com foco na Banca FGV. Você terá acesso a um curso de exercícios completo focado na Banca FGV. E cinco simulados no sistema Training Times focado na Banca FGV. São simulados que retratam a realidade da prova. Então, vem com a gente. Faça agora mesmo a sua matrícula. Aqui embaixo tem o link do curso. Não perca tempo, porque sabemos que a matemática vai fazer toda a diferença. E você dominando esse assunto, você vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, clica aqui e faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.